Família Real pelo outro lado, pelo outro lado em campo aberto vai permanecendo A PEN vai fazendo um abate lá no outro lado também agora Com o Salos em campo aberto, dentro do gelo vai surgindo um homem Família Real indo pra cima com 14 sobreviventes, já vistando o adversário Vai tentar dar aquela rajada com 50 de HP, tentou engatar agora ali, vai em sig Ó o Gringo, Gringo dá suporte O Guaqui pelo outro lado, vai recuando, chega por ali, foi atingido no ombro, aplicou o giro Emitei no outro lado agora, Família Real com o Gringo tá no chão Não se sabe se dá pra levantar esse homem Não dá, não dá, se voltar lá é capaz de cair todo mundo Aí fica difícil, alguém me ouve pelo outro lado, agora vai surgindo pra região de Factore Vai tomando um pouco de gás, levou pelo beijo, fica no chão, pode ser ele finalizado agora O Igor agora tenta fazer aquela cobrança, vai tentar botar no chão Complicado, são dois adversários contra ele Na marcação cerrada, o homem tenta dar aquela rajada com 53 de HP, conseguiu engatar Descer vai sempre na guarita, descer vai aguardar na guarita Família Real voltando pro Lab, Lab 4 já foi finalizado A tropa da PEM pela região de Factore vai surgindo aí, então vai segurando a emoção Vai chegando a tropa do Gusto e o Luan Vai brigando em campo aberto, ficou com um no chão agora A PEM pelo outro lado, vai aguardando o fechamento Game over que vai na trocação, chega por ali Vai botando a BDL no chão aos poucos, hein Família Também, o tempo que não tem uma coisa É isto que não perder, mas acredito Então vamos fazer Bolsonaro Lenny